Neste ano, no Novo Infantil, estamos aprendendo a melhor estrola do mundo. Fique atento, pois essa estrola pode mudar a sua vida. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele criou tudo o que existe com muita mão. Você sabe qual é a parte da criação mais especial? Sim, o homem e a mulher. Mas eles decidiram desobedecer ao seu Criador. Por causa disso, todas as pessoas nascem no pecado e longe de Deus. Eu, minha família, meus amigos e você, todos somos pecadores. E agora? Nosso Deus não desistiu de nós. Ele fez o maior gesto de amor que já existiu. Mesmo sendo forte e poderoso, o próprio Deus desceu do céu. Ele veio como um homem nesta terra para nos salvar. Você sabe o nome dele? O seu nome é Jesus. Ele foi muito obediente a Deus. O mediente até a morte. A morte indica isso. Não existe outra forma de voltarmos para Deus. Mas o que precisamos fazer? Você só precisa crer que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou no terceiro dia. E também entrega a sua vida para ele ser o seu Senhor. E você quer dizer que a irmã não é na sua vida? Que é o seu dano? Essa é a melhor decisão da sua vida. E os vagantes a você, a vida eterna. Não deixe parar depois. Fale isso para Jesus. Hoje. Jesus ama você! E você quer dizer que a irmã não é na sua vida.